Tô vendo dificuldade aonde não existe Tô sofrendo à toa, eu tô vivendo em crise Tô fazendo tempestade em copo d'água Não precisa nada disso, você sabe Não trovo roupas e mais roupas, digo que não vou Eu tô me achando feia e seu olhar mudou Se você soubesse o quanto te desejo Você pensava direito Então me diga que você ainda é dos meus pontos fracos Olha no espelho, olha esse cabelo, olha esses seus olhos Olha você aí, você tá vendo o que é que eu gosto Olha no espelho, vê se olha esse cabelo, olha esse sorriso Olha esse corpo, eu prefiro estar nele que no paraíso Tá fácil, olha o espelho, esse é meu ponto fraco Eita nossa, Rick Nogueira participou com a gente A todas as mulheres do Brasil, um beijo pra vocês Tô vendo dificuldade aonde não existe Tô sofrendo à toa, eu tô vivendo em crise Tô fazendo tempestade em copo d'água Não precisa nada disso, você sabe Vou provar roupas e mais roupas e digo que não vou Eu tô me achando feia e seu olhar mudou Se você soubesse o quanto te desejo Você pensava direito Então me diga que você ainda sabe Dos meus pontos fracos Olha no espelho, olha esse cabelo, olha esses seus olhos Olha você aí, você tá vendo o que é que eu gosto Olha no espelho, vê se olha esse cabelo, olha esse sorriso Olha esse corpo, eu prefiro estar nele que no paraíso Olha no espelho, olha esse cabelo, olha esse seu olho Olha você aí, você tá vendo o que é que eu gosto Olha no espelho, vê se olha esse cabelo, olha esse sorriso Olha esse corpo, eu prefiro estar nele que no paraíso Tá fácil, olha no espelho, esse é meu ponto fraco Tá fácil, olha no espelho, esse é meu ponto fraco